Fala galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo da série de automação para Windows com o programa Auto Hotkey E nesse vídeo eu vou ensinar um pouco mais sobre o comando MessageBox Então assim, é um comando simples, muitos de vocês devem saber ou pensar que não tem necessidade de eu ensinar Mas eu vou ensinar uma parte um pouco mais avançada do MessageBox, mais do que uma simples mensagem Então a gente tem o comando MessageBox, que a gente passa como parâmetro qualquer mensagem Então vamos lá, executar, teste A gente já começa aqui, se a gente exibir uma mensagenzinha, por exemplo A gente tem esse nome feio aqui em cima, tutorial12.hk Uma MessageBox sem graça, só com o nome teste, botão de fechar e ok Vamos melhorar isso um pouco Se eu quiser exibir, por exemplo, um título Quero exibir aqui um título A gente vai pular mais um comandinho, que é opções, que eu já vou mostrar Então o primeiro comando, na verdade, é aqui a opção, a gente vai pular O segundo é o título, então, por exemplo, eu vou colocar aqui Sucesso E agora sim o texto Processo finalizado Ah, um exemplo O Def5 Sucesso Processo finalizado Um exemplo de código Ainda assim, tá meio sem graça Como a gente melhora isso? Adicionando uma opção aqui E essa opção, ela é em número Então, por exemplo Você quer deixar aquela mensagenzinha com exclamaçãozinha e fazer um sonzinho do Windows Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 64 O que será que acontece se eu colocar o número 64? Ó, bem melhor, né? Sucesso, processo finalizado Fez aquela mensagenzinha do Windows E apareceu o íconezinho aqui De sucesso, vamos dizer assim Como que eu sei disso? Onde a gente consegue esses parâmetros? A gente tem duas opções A gente pode vir aqui no Autotic, message box E a gente tem esse tanto de valores aqui Acho muito bagunçado, complicado, tá? Qual a maneira mais fácil de fazer isso? Na verdade, em vez de a gente fazer tudo isso aqui Manualmente a gente vai vir nessa funçãozinha que a gente tem nesse editor maravilhoso Message box creator E vai criar pra gente automaticamente Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, o título A mesma coisa Sucesso Processo finalizado Vamos escolher os botões que vão aparecer Eu vou ensinar pra vocês agora Por enquanto aqui O ok Vocês vão ver aqui, por exemplo Ele vem como zero Ou a gente pode deixar assim nada Vou colocar o de informação 64 A mesma coisa que eu fiz E vou clicar aqui em inserir Inseriu a mesma coisa A gente tem aqui, por exemplo Eu não vou para não criar tudo de novo Se eu colocar aqui, por exemplo, um aviso Se eu colocar aqui Falha no processo Quero colocar aquele íconezinho melhor Que represente isso A gente já pode deixar a mensagem pronta E vir aqui e olhar esse número Só clica aqui Número 48 para ícone de exclamação Fecha aqui Coloca aqui Coloca aqui Aviso Falha no processo Tá? Fica bem melhor visualmente A gente tem também O de erro Que é o 16 Raramente eu uso o de erro Ele até muda o som do Windows Falha no processo E agora Um dos muitos úteis aqui É o de questão Mas o questão adianta alguma coisa Sem questão Ele é 32 aqui Para a gente ter o questão E ter a opção de sim ou não A gente clica aqui E sim ou não Ele vai fazer a soma E isso dá 36 Então se a gente colocar aqui O número 36 Aviso Vamos supor aqui Deseja continuar Então a gente vai ter esse aqui Bem legalzinho Aviso Deseja continuar Sim ou não A gente tem essas duas opções Como a gente interage com isso? Depois de a gente colocar Essa opção para o usuário A gente vai Colocar Vamos fazer aqui As condições Se Opa, desculpa Na verdade A gente tem O comandinho Só para Para condições Do message box A gente tem o comandinho Aqui If message box Colocamos o vírgula E vocês vão ver Que tem uns parâmetros Aqui Então se o usuário Vamos usar o sim Se o usuário Clicou no sim Sim Vamos exibir aqui O message box Simples, tá? Você Clicou No No sim E Se não Nenhum Troque Nisso A gente vai colocar aqui Você Clicou No Não Vamos fechar Vou executar Deseja continuar Sim Você clicou no sim Deseja continuar Não Você clicou No não Então com isso Você pode estar Fazendo várias coisas Com o seu código Se o usuário Apertar uma coisa Você executa Tudo que está no sim Se não Você executa Tudo que está no não E com essa ferramentazinha Fica muito mais fácil A gente tem outras aqui Que a gente não vazia Autos Configuraçãozinhas Essas pode estar Fussando E mexendo aqui Mas o cacho principal É esse do sim Ou não Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tiverem Qualquer dúvida Ou sugestão Deixem nos comentários Se inscreva no canal Obrigado galera Fui